Mario Jr. foi completamente destruído no programa Pânico na Rádio, cara. Hoje eu quero comentar rapidamente sobre isso aqui, beleza? Eu não ia fazer muito sobre esse caso, mas eu falei, mano, deixa eu comentar isso sim com a galera, não tem... por que não? Então, cara, basicamente pra quem não conhece, Mario Jr. é o sedutor do TikTok, tá ligado? O cara virou meme, viralizou como um meme, e a diferença dele é que ele realmente tem um público que acompanha ele, né? Porque geralmente memes, as pessoas, eles explodem, ficam bem famosos durante os 15 minutos e depois ninguém mais lembra, tá ligado? 90% dos memes que eu me lembro são assim. Só que o Mario não, ele já tem um público estabelecido e tudo mais, bem legal, cara, bem legal. E ele ficou famoso por fazer aqueles vídeos extremamente cringes e sedução no TikTok, dando dicas amorosas para as pessoas de um jeito bem peculiar. E a maioria das pessoas começaram a compartilhar os vídeos dele, debochando dele, rindo da cara dele, tá ligado? Ele tirou no sarro dele, entendeu? Até que gerou o hate, certo? Conforme as pessoas estavam compartilhando e debochando tanto da cara dele, que as pessoas começaram a ameaçar ele, começaram a... Deixou de ser um negócio só de zoeira, entre aspas, a virar um negócio pessoal, ataques pessoais, tá ligado? O negócio começou a tomar uma proporção bem, bem, bem negativa. Até que na madrugada do dia 19, eu vi uma hashtag no Twitter, tava nos trending topics, que era Mario. Eu falei, mano, que tipo de hashtag é essa? Vai ter um novo jogo do Mario, a Nintendo fez um novo jogo, o que que tá acontecendo? Só que não, eu cliquei no... na... na... na hashtag, nos trending topics, né? E era lá sobre o Mario do TikTok, mano. Eu falei, hum, interessante, o que que aconteceu com... quem que... quem tá zoando o Mario dessa vez? E quem tava zoando, entre aspas, o Mario dessa vez, era Pânico na Rádio. Pânico, pra quem não sabe, era aquele programa de humor, é, na verdade, porque não parou ainda, né? Que ele, antes era na televisão, encontrou aquelas mulheres, as paniquetes, apresentando o programa ali, junto com o Emílio Surita e tudo mais. Então, até que acabou o programa na TV, não sei o que aconteceu, audiência, acho que era a audiência que tava caindo, eles pararam com a TV. E foram, é... definitivamente pra rádio. O Pânico na Rádio, ele sempre existiu em paralelo com a TV, mas dessa vez, eles resolveram focar só no Pânico na Rádio. Eu... eu conheci o Pânico na Rádio, hum, tem uns anos atrás, acompanhava bastante ali, cara. Só que... depois dessa mudança de cenário que eles tiveram, eu realmente parei de acompanhar total, não gostei, não curti, começou a virar algo bem... televisão, muito mainstream, tá ligado? Não, achei bem... achei que ficou bem bosta ali, o novo cenário. Mas, whatever. Então, eu fui ver a entrevista do Mario Júnior, publicada pelo próprio Mario Júnior. Tem uns 14 minutos a entrevista. Dessa entrevista inteira, eles ficam meio que bulinando o moleque, tá ligado? Não sei, me pareceu um pouco de desprezo, eles não estavam levando o Mario muito a sério, tá ligado? Eles confundiram a zoeira com o menosprezalho, cara. Essa foi a minha opinião, é o feeling que eu senti. Confesso que eu vi esse vídeo várias vezes pra, de fato, ir moldando a minha opinião. Eu tive algumas opiniões diferentes, conforme eu tava realmente pra bater o martelo. Fiquei olhando a opinião da galera, pra ver outros pontos também. Porque, às vezes, você olhando só no seu ponto, você tem a visão da sua bolha, tá ligado? O seu ponto de vista. Mas você começa a ver a reação das pessoas, os argumentos das pessoas. Você fala, ok, agora eu estou entendendo o ponto aqui, que a galera tá falando da humilhação e tudo mais, tá ligado? Olhando agora, realmente, me pareceu a entrevista inteira com um certo tom de menosprezo. Por exemplo, Emílio Suri tá perguntando quanto que o moleque recebia, tá ligado? Você não pergunta pra uma pessoa quanto que ela ganha, tá ligado? Você não pergunta qual o salário de uma pessoa, tá ligado? Eu tenho certeza que se perguntasse pro Emílio quanto que ele recebia na rádio, ele não ia falar, tá ligado? Ele não ia falar. É antiético você fazer esse tipo de pergunta pro seu entrevistado, tá ligado? Você não faz esse tipo de pergunta. Ou seja, ali já deu o indício que ele não tava realmente levando o moleque a sério, tá ligado? Tipo, viram que o moleque é novo, só faz vídeo ali pro TikTok e tudo mais. Até que a gota d'água, e que a internet não perdoou, foi que no final, o maluco, basicamente, lá, um cara lá. Maluco é o modo de dizer, tá? Aqui é do Rio de Janeiro, que você sabe como é que é. O cara manda o seguinte. Na minha opinião, você tem que estudar, cara. Vai estudar, tá ligado? E não sei o que, não sei o que. Aí, o moleque nessa altura do campeonato já tava quase chorando. Já tava engolindo choro, tá ligado? Tem pessoas que são mais sensíveis que as outras, tá ligado? Então, o moleque ali, durante toda a entrevista, ele percebeu que não tava sendo levado muito a sério. Tava falando ali, estavam debochando, né? Que ele ia fazendo aquela zoeira ali, entre aspas, e tudo mais. E a internet falou que aquilo ali foi uma humilhação, na verdade, tá ligado? Humilhação é uma palavra muito forte, tá ligado? Mas, talvez, dê pra chamar disso realmente, cara. Porque foi um bagulho bem desnecessário. Alguns comentários totalmente nada a ver, tá ligado? Então, o último comentário do cara lá, foi a gota d'água, tá ligado? Tipo, o maluco mandou o cara estudar, tá ligado? Tipo... Você mandar alguém estudar, realmente, não é nada demais. Mas, se você entrar dentro do contexto de tudo que já tinha passado durante 10 minutos, tá ligado? Do moleque sendo abacalhado lá, realmente, é desnecessário. É a junção de tudo, é o contexto da parada. Agora, eu teria feito diferente? Qual seria a sua reação durante esse programa, tá ligado? Durante tudo que você passou e, no final, o maluco joga uma dela pra você. Qual que seria a sua reação? Eu vou falar pra vocês qual que seria a minha reação, tá ligado? Se fosse o meu caso. Eu, basicamente, mandaria o maluco cuidar da vida dele. Fala, amigão, com todo respeito, cada um cuida da sua vida, beleza? Eu meio que, realmente, não pedi a sua opinião, cara. Com todo respeito, só tô te falando aqui, tá ligado? Eu, basicamente, mandaria essa na lata do cara, tá ligado? Curto e grosso, tranquilo, tá ligado? Um maluco aleatório que eu nunca vi na vida me mandando estudar, tá ligado? Ele tá querendo dizer o que com isso. Então, eu já mandaria logo na lata, amigão, cada um cuida da sua vida, beleza? Eu, realmente, não perguntei qual que era a sua opinião sobre tudo isso, beleza? Ah, mas eu tô aqui pra dar opinião. Sim, mas você tá dando opinião sobre a minha vida. E da minha vida, quem cuida sou eu, beleza? E ia dar uma tretinha no programa, tá ligado? Ia dar uma tretinha porque eu, realmente, não ia engolir esses sapos quietos, tá ligado? Mas, é aquilo, galera. Eu não sou ele, pessoas são diferentes, tem pessoas que são mais sensíveis que as outras, tá ligado? Eu achei bem sacanagem mesmo, mas muita gente ficou, tá do lado do Mario, o pânico tá nos Strange Topics até agora, tipo, de noite do dia 19, ficou o dia todo nos Strange Topics, galera, regaçando o pânico, tá ligado? Porque os caras, realmente, mandaram mal. Essa que é a verdade, entendeu? Mandaram mal. Deu pra ver que o Mario ficou bem chateado mesmo durante toda a entrevista. Ele começou até de boa, só que ele foi percebendo ali o feeling da entrevista, que realmente não tava sendo levado muito a sério ali, foi o que deu pra perceber, cara, tá ligado? E no final ainda tomou aquela ali, e ele não respondeu, é o jeito dele, tá ligado? Ele ficou na dele, ficou quietinho ali na dele, e é isso, tá ligado? Pessoas são diferentes, é assim, acontece. Mas, enfim, cara, tem algumas pessoas também sendo hipócritas, tá ligado? Que estavam também meio que humilhando o cara, tá ligado? Compartilhando os vídeos do cara, humilhando ele, agora que é da lição de Boron no pânico também, tem essa galera também. E eu sei, cara, eu não sei, espero que o Mario, ele não, sei lá, entre até, não entre, não fique muito triste, tá ligado? Que isso não pese muito na consciência dele, tá ligado? Eu acho que ele deveria ter estudado mais o pânico, quando você vai dar uma entrevista pra um lugar, você tem que saber onde que você tá indo, porque muitas das vezes pode ser uma enrascada. Na minha opinião, eu não sei se ele já conhecia o pânico por ele morar na Inglaterra e tudo mais, eu não sei, eu realmente não sei, eu acho que não, mas, enfim, acontece, né, mano? Sei lá, você, vamos supor que você, vamos supor que você é chamado pra uma entrevista. Ah, tal empresa aqui quer te entrevistar, eu vou buscar essa empresa, qual que é o histórico dela, como que funciona a dinâmica do programa, pra eu entender onde que eu tô me enfiando, tá ligado? E calma, eu não tô falando que isso é culpa do Mario, tá ligado? É só uma dica pra ele para futuras entrevistas, apesar de que eu acho que isso não vai acontecer de novo depois do que tá acontecendo com o pânico. Mas, enfim, eu acho que até ele já sacou depois desse acontecimento com ele, tá ligado? Acho que quando ele for dar uma entrevista de novo, eu tenho certeza que ele vai checar muito bem o programa que ele tá indo, entendeu? Porque muita gente tá falando que o pânico envelheceu mal, o humor deles envelheceu mal, que eles estão presos nos anos 90, isso pra mim já é outro debate, tá ligado? Eu não quero entrar nessa questão em si, vamos focar na questão do Mario e no feeling que foi a entrevista ali durante esses 14 minutos, tá ligado? Pra resumir, eu acho que é isso, cara, o moleque realmente não foi levado a sério, rolou meio um... deu pra perceber um tom de menos preso, tá ligado? Foi o que eu... foi, na minha opinião, foi o que eu percebi. E o boicote ao pânico, ele é justo, eu acho que a internet tem sim que dar a sua opinião e dura a respeito do que achou da entrevista, do programa, porque eles são comunicadores, eles falam para as pessoas, tá ligado? E são a audiência que sustenta o programa, então eu acho justo o boicote. Se quiser parar de assistir o pânico, eu acho que tem que parar, é justo, é legítimo. E é isso, acho que é isso, já resumindo tudo aqui sobre o caso do Mario. Cara, se você chegou aqui de paraquedas, se inscreve no canal, deixa o seu like e nós nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Coisas que garotas sempre querem saber, mas elas nunca vão perguntar. Número 1 é sobre a maquiagem delas. Eu sei, pra nós homens a gente nunca percebe se elas estão ou sem maquiagem, mas sim, elas ligam muito, muito mesmo. Número 2, elas sempre vão querer a nossa opinião nos mínimos detalhes. E número 3, que é o meu favorito. Deem muita atenção a elas, porque faz a diferença. 3 melhores coisas que você pode dar para uma garota. Ok, rapaziada, assiste esse vídeo porque vai ser muito importante. E meninas, comentem aqui embaixo se eu tô certo ou se eu tô errado. Número 1, dê um presente pra ela. Me diz, quem é que não gosta de ganhar presente? Número 2, muito amor. Que eu quero dizer beijo, abraço... E meninas, vocês gostam de beijinho na bochecha? Eu acho que sim, mas eu posso estar enganado. Eu... Não sei. E número 3, andar de mão dadas que nem... Que nem comédia romântica. Aham, tá bom. Entendi. Tá bom, Sr. Johnson, então eu vejo o senhor amanhã e todas na empresa, certo? Tá bom. É, manda um beijinho pra filhinha. Tchau. Ai, caramba, amor. Eu juro por Deus que essa empresa não seria nada se eu não ajudasse tanto esse cara.